O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o empresário vai cumprir 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo atropelamento que causou a morte de 4 jovens na madrugada de 1º de janeiro de 1999 na rodovia Rio Santos. A repórter Kátia Gomes tem mais informações. Boa noite Kátia. Boa noite William. O empresário que respondeu ao processo em liberdade durante 16 anos pediu aqui no STJ para continuar solto até o trânsito em julgado da condenação, ou seja, quando não cabe mais recurso na Justiça. Ele alegou que essa seria uma garantia ao princípio da presunção de inocência, mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que a nova orientação do Supremo Tribunal Federal possibilita a prisão de um condenado em segunda instância antes do trânsito em julgado. Ainda segundo o ministro, o entendimento é de que isso não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência.